Olá, seja muito bem-vindo ao programa em destaque. Você que nos acompanha pela Record News e também pela TVC, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Você já ouviu falar em harmonização facial? Pois é, hoje no programa nós vamos explicar o que é harmonização facial e como ela pode te ajudar a melhorar a sua autoestima. A minha convidada é a cirurgiã dentista Thaís Ferrari. Boa noite, Thaís. Bem-vinda. Boa noite, Fabiano. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a harmonização facial para vocês. Imagina, o prazer é nosso te receber aqui, Thaís. Um assunto que é o assunto do momento, né? A gente tem escutado tanto falar sobre a harmonização facial, artistas que têm feito a harmonização facial, políticos, né? A gente acabou de sair dessa campanha eleitoral, aí o primeiro turno. Muitos políticos fizeram para causar uma impressão melhor no eleitor. Vamos explicar, vamos começar explicando, Thaís, o que é a harmonização facial? A harmonização facial, ao contrário do que muita gente pensa, né? Ela é um conjunto de procedimentos. Ela não é apenas um único procedimento. Tem vários procedimentos que fazem parte da harmonização facial. como, por exemplo, botox, preenchimentos, santo labial, dimento, renomodelação, de malar, olheiras, fio de PDO, lipo de papada, bichectomia e até mesmo a harmonização do sorriso, né? Relacionada aos dentes ali, como, por exemplo, você trabalhar na estética dental, que hoje em dia tem as lentes de contato, restaurações estéticas e entre outros fatores aí que envolvem o sorriso. Tudo isso está ligado na harmonização facial. Ou seja, hoje é possível a pessoa que, às vezes, tem o nariz, às vezes, não está do jeito que ela gosta, ou o sorriso, como você citou, às vezes, não está do jeito que ela quer. É possível melhorar? É possível, talvez, deixar a pessoa com autoestima melhor fazendo isso? Com certeza, com certeza. No caso do nariz, a gente pode trabalhar com a renomodelação, né? Preenchimento, que é feito com ácido hialurônico. E, em questão aos lábios, assim, temos os preenchimentos labiais também. E o sorriso aí tem vários tratamentos aí que a gente pode estar abordando aí para os pacientes. Vamos citar alguns exemplos aqui para quem está em casa e poder entender. Você falou da bichectomia, que esse eu já até ouvi falar bastante. Aquele que tira um pouquinho dessa parede, vou usar os termos assim, leigos, né? A parede da bochecha é isso por dentro? Quem tem a bochecha gordinha, igual a minha, assim. É, a bichectomia, ela é a remoção, né, da bola de bichar, que é um tecido gorduroso, localizado na parte interna da bochecha. E a gente faz a remoção devido ao paciente, às vezes, ficar mordendo, com mordiscamento, nessa região da mucosa jugal, e até mesmo pela questão estética, para poder acentuar mais a região de malar e mandíbula ali do paciente. Então, muitas pessoas procuram em relação à estética também, para poder estar acentuando mais o contorno da face. Você falou de uma outra que trata a questão da papada, né? Que é algo que incomoda também muita gente. Sim, tem a lipoaspiração mecânica, né? A lipoaspiração mesmo, que é o processo de lipo normal. E também tem a lipoenzimática, que são feitas dentro de algumas sessões. A sessão, ela é feita geralmente a cada 20 dias, né? É feito com uma enzima, onde essa enzima, ela faz a quebra dessa gordura aos poucos. Então, a gente vai fazer um planejamento para o paciente, em torno ali de 4 a 6 sessões, geralmente. Você falou da lipoaspiração, da papada que chama, né? Lipospiração. É, e a técnica é aquela que você coloca como se fosse algo que vai sugando aqui essa gordura, né? Isso, a gente faz com a cânula. Uma cânula? É uma cânula. A gente faz um furinho na região aqui, né, do queixo do paciente, e vai fazendo a sucção, vai drenando ali com a cânula. E o resultado já aparece de imediato? Aparece, só que aí tem o processo do edema, né, inflamatório ali. Então, a gente coloca uma tala aqui, assim, na região do paciente e aguarda. Pelo menos um período de 15 dias ali. E o resultado final mesmo ali, a gente tem que esperar um tempo de 3 meses para poder estar tendo... Então, o resultado mesmo final, né? Isso, o resultado final. No sorriso, Thais, o mundo também fala muito a questão do sorriso, né? Hoje se fala muito também nas lentes, aquela... que fica bem branquinho, né? O dente, o dente bem... parece novinho o dente, não é? É que muitos artistas hoje em dia também, eles estão fazendo, né? O paciente, às vezes, chega ao consultório querendo um dente branco, acha que um clareamento vai ficar daquela forma e não é. Às vezes, aqueles artistas ali, a maioria deles hoje em dia tem essas lentes de contato dental. É um procedimento, né? Ele é realizado, feito de porcelana, é um trabalho executado em laboratório, mas também temos as facetas em resinas, que são feitas diretamente na boca do paciente. Cada caso aí vai ter a sua indicação, né? Dependendo ali do planejamento para o paciente. As facetas de porcelana, as vantagens é que elas não mancham com o passar do tempo, né? Elas não alteram a cor. Já as facetas de resina, com o passar dos anos ali, elas vão pigmentando e pode ser que tenha que vir trocar. E tem muito a ver também com a alimentação da pessoa, né? Com a alimentação, sim. Por exemplo, o café, muitas vezes, é um vilão para quem quer manter os dentes branquinhos, né? Com certeza, isso aí. Então, assim, as porcelanas, elas não vão manchar, entendeu? Até mesmo com injeção de café, corantes, elas não vão pigmentar. Já as de resina, tem essas desvantagens. Então, elas vão pigmentar com o passar do tempo ali. Então, o paciente, ele sempre tem que estar fazendo um polimento, a revisão, né? Fazendo uma limpeza para poder conservar, prolongar aí a cor dos dentes. Por mais tempo também, né? Por mais tempo. Agora, Thais, você falou sobre a questão que é uma... Você usou um termo de porcelana. Como que é? É uma película de porcelana? É uma película, é uma lente mesmo. É uma lente mesmo. Porque a gente lembra como se fosse uma lente de contato de olho mesmo, né? Ou seja, ela é muito fininha como uma lente. Ela é muito fininha, isso aí. Bem fininha mesmo. Ela só meio que dá uma coloração mesmo, então. Porque ela é muito fininha. Isso. A gente consegue alterar a coloração, o formato, a anatomia ali do dente do paciente, né? Estética, tamanho. Então, a gente... Paciente que tem os dentes desalinhados, que não seja muito, a gente consegue estar fazendo essa compensação aí através das lentes de contatos dentais. Muito bacana. Olha só, gente. Hoje no programa em destaque, a gente está falando sobre harmonização facial. A nossa convidada é a cirurgiã dentista Thaís Ferrari. Nós vamos para um rápido intervalo, Thaís. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos falar mais sobre a harmonização facial, explicar outras técnicas, porque são muitas, né? Enfim, como a gente falou no início do programa, no início do nosso primeiro bloco, que é possível melhorar a autoestima de quem não está totalmente satisfeito com o seu rosto. Com certeza. Não é verdade? A gente volta já já com o programa em destaque, não saia daí. Estamos de volta com o programa em destaque. Hoje está falando sobre harmonização facial. A nossa convidada é a cirurgiã dentista Thaís Ferrari. Está conversando com a gente um pouquinho sobre as técnicas da harmonização facial. Thaís, no bloco anterior a gente já citou algumas delas, né? Vamos falar sobre uma que é muito famosa também, o Botox, a toxina botulínica. Como que é? Como que funciona essa aplicação e para que ela é indicada, né, essa técnica? A toxina botulínica, ela ficou popularmente conhecida no Brasil, né, como o famoso Botox aí, que todo mundo fala Botox hoje em dia. E a função dela é poder paralisar a contração muscular, as rugas de expressões faciais. Então, por isso que às vezes você vê muitas pessoas hoje mais jovens já estão fazendo a utilização da toxina botulínica. Por quê? Ela vai conseguir envelhecer de uma forma mais jovem sem essas rugas de expressões faciais. Porque uma vez que elas marcarem ali, aí já tem que estar associando a outros tipos de tratamento. E o resultado é bem expressivo, né? Você consegue ver realmente sumir as rugas, a testa, por exemplo? Exatamente. E assim, você consegue também fazer a aplicação de uma forma, né, que o paciente ele fique natural. Ele não perca a expressão dele. Bacana. Outra técnica também que é muito bacana, a Thais estava comentando comigo aqui durante o intervalo, são as linhas, fios de PDO, é isso que fala? Os fios de PDO. Fios de PDO, que você consegue deixar um pouco mais, melhorar a expressão da pessoa, é isso? Melhora a expressão. É, os fios de PDO, temos os fios de PDO liso, que a função é apenas estimular a colágeno ali na região da pele. E tem os fios de sustentação, ou tracionamento, que a gente fala, né? Os fios que têm umas garrinhas e a gente utiliza para poder reposicionar o tecido ali da face do paciente. Na região de pescoço, igual o paciente quando às vezes faz uma lipoaspiração, ou até mesmo a lipoenzimática de papada, você vê que não é uma concentração mais de gordura, é um excesso de pele. E aí a gente consegue fazer esse tracionamento através dos fios. E esses fios, a longo prazo, eles vão estar estimulando o colágeno ali na região. Bacana. Outra técnica também muito conhecida é o preenchimento, né? A gente ouve muito falar do preenchimento labial, né? Pessoas que, muitas mulheres que querem deixar o lábio um pouco mais carnudo, se assim a gente pode dizer, é pelo preenchimento labial, né? Isso, o preenchimento é realizado com ácido hialurônico. Não precisa ter medo porque o ácido hialurônico é reversível, então se você chegar a fazer um preenchimento, não gostou, você consegue reverter desde que esse procedimento tenha sido feito com ácido hialurônico, né? E aí a gente vai estar fazendo um planejamento de acordo com o que o paciente também quer. Agora, Thais, como é feito esse procedimento? Como que você consegue aplicar o ácido hialurônico lá no lábio da pessoa? Sim. Primeiramente, a gente anestesia o paciente, né? Faz a técnica anestésica ali para fazer o bloqueio para o paciente não sentir dor. E após isso, a gente faz a aplicação do ácido hialurônico com o uso de cânulas, porque a cânula, a ponta da cânula, ela é romba. Então, a gente não corre o risco de injetar o preenchimento dentro de um vaso e causar obstrução, que pode levar a uma necrose, né? Então, geralmente, no caso, pelo menos eu, assim, vários profissionais, a maioria aí, eu acho que tenho trabalhado com cânula para poder evitar essa obstrução aí dos vasos sanguíneos. Muito bacana, muito bacana. Thais, olha, vamos fazer assim, o nosso tempo está quase acabando. Eu queria que você falasse um pouco, deixasse o contato, até falasse um pouco da clínica, né? Vocês, eu sei que vocês investiram aí durante, mesmo durante a pandemia, fizeram uma expansão lá no espaço e estão investindo cada vez mais nessa questão da harmonização facial, né? Sim, a nossa clínica está localizada na Rua do Canal, em Jardim da Penha, né? E hoje a gente oferece vários tipos de tratamentos ali, temos angiologistas, dermatologistas, fisioterapeutas, pilates, tem um sistema novo online integrado para quem está disposto aí a conhecer, né, tem o interesse, pode estar acessando o Instagram aí, que é o arroba harmonizevix, né? E está entrando em contato, está indo lá para poder conhecer um pouquinho mais os procedimentos e a clínica, né, que a gente oferece lá. Muito bacana, olha, eu quero te agradecer muito, Thaís, foi um prazer te receber aqui no programa, tirou as minhas dúvidas também dos nossos telespectadores sobre a harmonização facial, que é o assunto do momento, né? Muita gente aí querendo se preparar para o verão, né? O verão está chegando, e se Deus quiser, sem pandemia, né? Essa pandemia já vai ter vacina até lá, e quem sabe até com o rosto ainda mais bonito, né? Então acho que essa que é a grande pegada, não é verdade? Isso, com certeza. Thaís, muito obrigado, foi um prazer. Eu que agradeço. Obrigado, boa noite. Boa noite. Bom, e a gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia, lembrando do nosso encontro de segunda a sexta, às 6h15 da noite, na Record News. Para você, uma ótima noite. E até daqui a pouquinho no Jornal Link Espírito Santo, às 7h da noite, ao vivo para todo o Estado. Tchau, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.